Esse é um Bosphorus Latin Series de 13, é um chimbal, onde metade dele tem um tratamento brilhante e a outra metade é um tratamento mais rústico. É um prato muito legal para se tocar funk, um prato muito legal para se tocar fusion, a resposta dele é muito boa, resposta muito rápida em relação às notas que você toca, não é um prato que embola o seu som. Então, ouve só. Música Olha o volume com o pé. Música 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 Música